Olha só o fininho que tirei nessa linha de transmissão de energia. Agora eu tive três tipos de medo, me borrei todo, não vou mentir. Mais um vídeo em nosso canal e dessa vez é pra falar de obra que já foi concluída, como é o caso da Avenida Jaime Figura, que faz a ligação da estrada velha do aeroporto com a Avenida Gal Costa. Também vou falar de obras que estão em execução, como é o caso da duplicação da Avenida Artêmio Castro Valente, na região do Barradão. E vou falar também da construção desses prédios, onde antes era um clube de golfe, e como está a construção do hospital veterinário, hein? Nossa documentação são de obras que acontecem nessa linda e complicada cidade, por nome de Salvador da Bahia. E é claro que vou falar do Santuário do Vitória, o estádio Manuel Barradas. E é coisa que a gente vai destrinchar nesse vídeo, recheado com as imagens do cavalo do cão, e com bastante informação, bem na pegada aqui da comunidade VDS. Esse canal onde eu venho documentando os projetos que tem mudado a arquitetura dessa terrinha linda onde eu moro. Esse planeta chamado Bahia. E não é por nada não, mas eu sou extremamente apaixonado por esse território. E nesse humilde canal, eu faço questão de mostrar as transformações que acontecem por aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, peço a gentileza de se certificar que sua inscrição está no jeito e o sininho operando em alta. Mas falar a verdade pra vocês, eu ando sonhando em chegar à marca de 100 mil inscritos. Desse modo, agarrar com gosto a plaquinha do YouTube. Ai, eu ainda te pego, danadinha. Me aguarde que você vai ver. Mas o negócio é o seguinte, nosso vídeo começa na avenida Genário de Cavalho. Essa via que faz a ligação dos bairros de Dom Avelar à Vila Canária e fica aqui na região de Pau da Lima. Meu objetivo é documentar o andamento da construção desses edifícios que estão sendo implantados, onde por muito tempo funcionou o clube de golfe. O velho golfe e clube agora está se transformando em uma cidade com esses enormes prédios. A obra tem financiamento do governo federal através do Ministério das Cidades. E é a Caixa Econômica que está liberando a verba. São esses vários espigões que o povo está mandando ver aqui na empreitada. Muitos já estão em fase de acabamento, com pintura e finalização do projeto elétrico. Mas ainda tem torre sendo erguida. É onde esse povo está armando a laje para em breve receber o concreto. É a construtora MRV que está jogando duro por aqui. Fica meus parabéns a todos os funcionários que estão derramando suor nesse projeto. Também desejo aos novos moradores que sejam bem-vindos e que Deus permita aproveitar com muita saúde esse novo cantinho de morada. E por aqui não é moleza não. Como disse, essa região vai se transformar realmente em uma cidade, viu? Só a título de informação, o imaginário Antônio Dantas de Cavalho foi pintor e tapeceiro. Nasceu em Salvador em 1926 e faleceu em 1971. Para quem quer conhecer um pouco da sua arte, tem um lindo e um enorme painel em um salão do antigo Hotel da Bahia, que hoje está renomeado como Wish Hotel da Bahia. Vale a pena conhecer essa obra artística. Do outro lado da rua, onde tem essa empresa para produção de concreto, é onde podemos ver essas betoneiras à espera da massa para carregamento. Que em pouco tempo a galera vai jogar na parede. De um lado está a obra, do outro está o concreto. Desse jeito não tem como o serviço não render. E mudando um pouco de cenário, agora estou na avenida Aliomar Baleiro. Para quem não sabe, aqui é a estrada velha do aeroporto. Essa avenida tem início na Brasil Gás e segue até o bairro de São Cristóvão. Essa via foi construída durante a Segunda Guerra Mundial. O objetivo era fazer ligação entre a base aérea, próxima ao aeroporto, com a base naval, na região de São Tomé de Paripe. Mas meu objetivo é mostrar uma nova via que foi implantada nessa região. Trata-se da Avenida Jaime Figura. Essa nova avenida foi inaugurada no mês de março, pela Prefeitura da nossa cidade. A via é uma importante ligação da Aliomar Baleiro com a Avenida Gal Costa. A Avenida Jaime Figura fica bem próximo desses condomínios que eu acabei de mostrar. A estrada é composta por duas pistas e duas faixas de circulação nos dois sentidos. Tem um quilômetro e cem metros de extensão e foi feita em pavimento de asfalto. Também foi feita a macroordenagem e reurbanização e a contenção de encosta em solo grampeado. Tem passeio em meio fio, iluminação em LED e ligação de água e esgoto com a Embasa para os moradores dessa região. Mas tem gente morando nessa região. Ai, Mária, quanta casa! Deixa eu aproveitar para mandar um abraço para os moradores daqui. Para o projeto, a prefeitura coçou o bolso no montante de R$ 9.800.000,00 e mais uns apurados. E foi a Sucope que tomou conta da obra. Tudo bonito e já em operação. A proposta dessa via é para dar fluidez ao trânsito. Vai precisar mesmo. Com a implantação desses novos condomínios instalados por aqui, no antigo clube de golfe, teremos novos moradores e as vias dessa região sempre estão sobrecarregadas. Para a intersecção com a Avenida Gal Costa, tem essa rotatória aqui. Jaime Andrade Almeida, o Jaime Figura, natural de Cruz das Almas, nascido em 1951. Era artista plástico e poeta. Usava uma espécie de armadura feita de sucata de ferro e circulava pelas ruas do centro histórico da capital baiana, onde era o seu ateliê. Jaime morreu em novembro de 2023, mas o figura permanecerá vivo nomeando essa avenida. E você que já transitou por essa estrada, capricha o like e comenta também. Diz o que achou dessa obra. Preste bastante atenção a esses cabos da rede de transmissão. Daqui a pouco eu vou mostrar o que aconteceu com o meu velho cavalo-do-cão. Olha só o aperto que passei no retorno. Quase colidiu meu cavalo-do-cão com essa afiação aqui. Ai, Maria, agora eu tive três tipos de medo. Borrei as calças, não vou mentir. Mas graças a Deus não aconteceu nada com o meu velho cavalo-do-cão. O equipamento está vivo e jogando duro na captação das imagens. E vida que segue, amigo, que tem muita coisa para falar e mostrar. Vou detalhar como estão as obras de duplicação da rua Artemio Castro Valente, a popular Via Barradão. Falar das obras do Hospital Veterinário e mostrar a construção desse enorme estacionamento. E também falar do Santuário do Vitória. Só que agora preciso dizer uma coisa importante. É para falar desses amigos que impulsionam esse canal. Esses guerreiros e essa guerreira são membros do VDS. Meu muito obrigado a Edna, Yuri, Afonso, o Wilson Maurício e também a Edra, que acabou de se juntar ao grupo. Espero a resposta de vocês a respeito do post que está na aba da comunidade do canal, viu? Também tenho um agradecimento mais que especial a Francisco, Brasil Silva, Fátima, Nancy, Matos, Neuse. Esses jovens deixaram o farelinho no Pix. Meu muito obrigado de coração por vocês acreditarem e incentivarem esse humilde fotógrafo a documentar esse território lindo onde eu moro. O VDS é um canal pequeno e a monetização que o YouTube me paga é bem fraquinha. Bate fofo, não dá pra nada. Mas tenho muita fé em Deus que esse trabalho vai prosperar a ponto de se tornar sustentável. E a todos que assistem os meus vídeos, peço a gentileza de não deixar minha voz se calar. Quero muito documentar esse planeta chamado Bahia. E sem a ajuda de vocês, a máquina não anda, né, jovem? E vamos dar continuidade aos nossos trabalhos documentais. E para isso vou mudar de cenário novamente. Não é por nada não, mas essa bandeira de Salvador já deu o que tinha que dar. Tá rasgada e meia acabadinha. Essas bandeiras estão nesses mastros e frente ao estádio Manuel Barradas, o barradão. Esse local que tem um estádio de futebol e que é o santuário do Esporte Clube Vitória. E também é um centro de treinamento do time principal e para as categorias de bases. Aqui é o CT do Vitória e é onde o Leão reina. É nessa arquibancada que superlota durante as partidas do Vitória. Esse evento é realmente uma festa que superlota essa avenida. Sem contar que as pessoas vêm para trabalhar. É uma oportunidade para geração de renda para muitas famílias. Vendendo lanches, bebidas e aquele churrasquinho que é uma verdadeira delícia. É nisso que eu me acabo. Meus parabéns ao grupo do Esporte Clube Vitória por proporcionar esse espetáculo. E só esse cavalo do cão para fazer essas belas imagens. Ai Maria, que coisa linda, viu? Ao redor daqui, onde funcionava o aterro sanitário de Canabrava. Onde era depositado todo o lixo coletado na cidade. Em 1986, o time do Vitória se instalou por aqui. Desde então, tem mudado para melhor a vida dessa região. e de muita gente nessa redondeza. Vocês sabem que meu coração é tricolor. Mas tenho o maior respeito por esse time que fez e continua fazendo pela população. Em 2001, o aterro foi desativado e deixou de herança um terreno amontoado de muito material que por muitos anos foram jogados. É o que podemos ver com essas máquinas revirando esse terreno. Muitos plásticos e todas essas tranqueiras aqui. Onde essas máquinas estão trabalhando trata-se do projeto de duplicação da avenida Artemio Castro Valente. nessa obra que terá um quilômetro e duzentos metros tem início na avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva e segue até a Praça Júlio Rego no acesso ao Barradão. Essa é uma obra tocada pelo governo do Estado e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia a Condé é que está metendo a mão na massa. Para o projeto o Estado está desembolsando a quantia de onze milhões oitocentos e vinte mil reais e mais uns apurados. E é nesse pé que estão serviços por aqui. Tem meio mundo de construção a ser feito. Essa obra tem previsão de duração de oito meses a contado o mês de novembro de dois mil e vinte e três. E olha o tamanho dos olhos do Corujão que está de olho nesse prazo. Fique esperto, jovem, que aqui no VDS não passa nada. No projeto prevê duas faixas por sentido além da construção do canteiro central iluminação drenagem sinalização paisagismo e urbanização. A proposta é que essa obra venha melhorar o fluxo de veículos na região principalmente nos dias de jogos do estádio. Ao mesmo tempo que acontece a duplicação da via acontece também a construção desse enorme estacionamento. É esse descampado desse terreno aqui. Vai ser um rebanho de carro que vai caber nesse local. Só lembrando que essa obra é privada e tocada pelo grupo do Vitória. O Estado da Bahia não entra em nada nesse projeto. Apesar do Vitória já ter uma área de estacionamento mas esse espaço aqui está muito pequeno para a quantidade de gente que vem nos dias de jogos. E essa obra do Hospital Veterinário de Salvador hein? Rapaz vou falar para vocês agora que a coisa está tomando forma mas a obra está emperrada viu? Para a construção dessa unidade a prefeitura está desembolsando a quantia de 6 milhões R$ 526 mil e mais uns apurados. Pelo cronograma esse projeto já deveria estar em operação desde janeiro de 2023. Aí é pedir para ser carimbado receba pela caixa dos peitos meu selinho de obra atrasada para não perder a viagem. E com isso deixa eu soltar aquele velho jargão desenrola carretel bota o povo a trabalhar e solta o hospital para atender os nossos animais um ano e tanto de atraso assim enfraquece a nossa amizade né jovem? Pelo menos agora já tomou forma com o aspecto de que vai ser entregue em breve. E com isso eu concluo essa documentação dessas obras que estão em andamento e dessa que já foi entregue à população. Espero que tenha gostado desse trabalho que faço com muito carinho e respeito ao nosso povo e nossa cultura. Se de fato gostou desse meu relato deixa um like que ajuda na divulgação do meu trabalho. Agora caso não tenha gostado deixe um comentário dizendo onde eu poderia melhorar. Comente também outros projetos que merecem a documentação aqui no canal. Fala o que você quiser e do seu jeito que eu vou entender. Todos os comentários deixados são lidos e devidamente respondidos. Reforço meu convite para você se tornar um membro e ajudar a manter esse canal em operação. Ou deixe um pingadinho aí no Pix que também fortalece a nossa amizade. Se você não sabe meu nome é João Souza sou fotógrafo e eu viajo por todo esse planeta produzindo fotos e vídeos. E é por meio dessas imagens que eu faço as minhas narrativas. Agora preciso voltar ao Refúgio do Guerreiro que é lá no bairro do Resgate. E com isso eu vou ficando por aqui contando histórias através de imagens e se Deus quiser a gente se vê no próximo vídeo. E segure um pouco aí antes de sair do VDS que tem duas sugestões de vídeos para você assistir. Veja como estão as obras da nova rodoviária e as vias de acesso na região de Águas Claras e Campinas de Pirajá e também espia a requalificação da Ola Atlântica na região de Pintoa Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.